Amigos do Porto Alegre, estou sempre de 4 horas, bom dia. Gente, eu estou aqui ao lado de uma menina que ela é nota 10, ela é fera, ela é ciclista. O apelido é Pituíba, mas na verdade ela é uma gigante em duas rodas. A Pituíba, ela tem um desafio, ela está sempre em desafio de sempre trazendo vitórias, pedalas, traféus. Ela sempre conquista pódio. Vamos saber dela qual o próximo desafio, porque com certeza cada novo desafio é maior do que o desafio anterior. Pituíba, bom dia jovem, tudo bem? Qual o próximo desafio que você vai encarar e com certeza trazer sua festa para a gente? Bom dia a todos. O próximo desafio vai ser agora, viagem dia 3, por Rio de Janeiro, o brasileiro máster de estrada na cidade de Matael. A data do dia? Dia 3 ao dia 10. Epa, agora é segunda-feira. Isso. Epa, menino, vem cá, como estão os preparativos aí? Você vem treinando direto, né? Mas para esse desafio, como estão os preparativos? Rapaz, estou treinando o mínimo 3 horas, né? Por dia. Às vezes todo dia não dá, porque eu trabalho, também tem família, né? Mas um dia que está, estou treinando o mínimo uns 3 horas. Você tem um histórico muito bom de vitórias, né? Dá para você fazer um resumo até as principais. Todas são importantes. Marca a vitória mais marcante. E vou ser campeã nacional em 2012, foi o melhor atleta máster do Brasil. E em 2019 também ganhei a etapa única de maratona do GCM. Então foi dois anos consecutivos de ser uma das melhores brasileiras na modalidade mountain bike. E graças a Deus, estou tendo apoio. E tenho que dar o sempre o melhor de mim, representar bem, principalmente os femininos. Nós mulheres, que somos mulheres, mães e filhas. E perdi-se de tudo certo. Você falou que foi interessante, a questão do apoio. A gente sabe que o ciclismo é um esporte, como todos os outros, tem despesas, né? Como é que você está em termos de apoio? Nós vamos já falar com os seus apoiadores, mas queria que você pudesse um resumo aí. O apoio, graças a Deus, a gente não pode exigir muito, porque nem é sempre que temos competições que podemos contar todo o tempo com apoio, né? Mas graças a Deus, tem pessoas que acreditam no meu trabalho e que estão fazendo o possível para me ajudar no apoio. E eu agradeço muito. Quem quiser dar apoio aí comigo para o Brasil, é só falar para o seu Alex, que estão comigo no CD, e nós resolvemos aí. Maravilha. Então, gente, está aqui, ó. Esse é o equipamento de trabalho, o DATS, né? E a assistência técnica, o apoio, conversando com o nosso amigo Alex. Alex, você é sempre presente nos momentos mais importantes dos nossos atletas, né? Se você falasse aí sobre mais esse desafio da Fituíba, com certeza, com a participação do Alex e da Ciclopeta. Bom dia, bom dia, amigo, do Portal JC, bom dia a todos, meu ambiente mesmo, aqui mais uma vez, né? Agradeço primeiramente a você aí por essa cobertura, esse apoio. Você sempre tem dado ao nosso esporte, ao ciclismo, em especial aos nossos atletas, Fituíba, Baixinha, entre outros, né? E agora, essa próxima semana é uma semana muito especial, né? Você ter uma representante de peso da nossa cidade aqui, vizinha, Barão de Graça, o Floriano, que ela representa as duas cidades, né? A Fituíba, representando no Brasileirão, que é a prova máxima, numa modalidade de asfalto, né? Que é de estrada, que a gente chama de ciclismo de estrada, né? E a gente vai estar aqui na torcida, por essa nossa grande atleta, essa nossa parceira, né? Que vai estar lá, com certeza vai trazer bons resultados pra gente aqui e já é muito gratificante pra gente só que ela ter sido convidada pelos excelentes resultados que a gente tem tido ao longo dos anos, né? E na federação, pra ir representar nosso estado, nossas cidades, numa Copa dessa, que é a nível brasileiro, a nível nacional. Então isso que já é muito gratificante. E como é que está a maior referência ciclista que é a ciclopesta aqui? Nós aqui fico forte, sempre contando com o apoio dos parceiros, né? E sempre tentando também, na vida possível, dar ajuda aos nossos parceiros, ciclistas que nos representam tão bem, né? Ciclopesta está aí cheio de promoções aí, porque é toda a linha de parques, agora no mês de setembro, outubro, enquanto durar histórico, principalmente, nosso parceiro principal, Aldax, que é patrocinador oficial da nossa atleta, Pituíla, né? Ela corre pela equipe da Aldax, em parceria com as ciclopesta. Então essa bike hoje aqui, que é uma bike caríssima, uma bike top linha, que é uma bike ofertada pelo Fabrício da Edmila Aldax, pelo prestígio, pela consideração, pelos excelentes resultados que a Pituíla sempre teve, conseguiu essa parceria, que é muito difícil, muito, muito difícil mesmo você conseguir, né? Mas ela, pelos excelentes resultados que a Pituíla conseguiu essa parceria com a Aldax. E aí fica também a carga, quem quiser dar sua contribuição, sua ajuda. A gente sabe que manter o esporte hoje é muito difícil, né? Os recursos são limitados, são todos. Cada um que quiser dar sua ajuda, sua contribuição, pode nos procurar, procurar a Pituíla também diretamente, tá? E aí toda ajuda é bem-vinda, para que a gente possa manter a atleta, para que a gente possa manter ela no topo das competições e nos representar cego. Maravilha, sucesso, meu amigo! Valeu, meu amigo, abraço, obrigado, é um bom final de semana, viu? Valeu, você também. A Isa Maria está dizendo, parabéns Pituíla, você é focada e tem garra. Obrigada a todos e um abraço no coração e com fé em Deus eu vou dar sempre o meu melhor. Valeu, então. Nós estamos aqui com a Pituíla e com a Alex, ela que vai para Rio de Janeiro, vai mais um desafio e com certeza vai trazer isso para a Pituíla também. Glória e eu te trazendo aqui um abraço, Deus abençoe a todos, maravilhão. Obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe a todos nós, contágio a todos nós, já estão 154 horas com vocês.